Saudade do cheiro do mato Sai, Nicole Vai, sai fora Sai, Nicole Esse bairro vai pegar você, cara Vai não, Nicole Não confio em vocês Que coça, o quê? Nicole, olha ela, Nicole Passa, Nicole Nicole, sai daí, Nicole Ai, que horror, meu Deus Não Ai, que fofinha essa vaca O primo disse que ela não pega, né? Que é carinho, olha Nicole, cuidado, primo Cuidado, primo Ixi Bicho, botaram a Nicole em cima do bolo Ai, cara, que horrorjosa, caramba Cuidado, Nicole Por favor As vacas estão olhando ali Que coragem Meu Deus, você é corajosa, Nicole E o menino corajoso desse jeito Olha o autor aí E o autor lá também Deus é mais, não Quero ficar viva Ela queria carinho mesmo? Nicole, você é muito corajosa, minha flor Fica aí, primo Olha a nega Meu pião Vai lá Pião bravo Olha a Nicole Sua mãe vai dar um treco Quando vê você assim no meio da fazenda A Nicole é muito corajosa, filha Meu pai Olha isso, gente Para a dona Nicole Caraca, Nicole Isaac vai ficar chorando Quando vê isso Isaac vai espantar o boi Olha a bezerrinha branca Ela quer vir também Olha que carinho, olha Vai Que carinho Que legal, viu? Acabada a penta Agora deu bom, né? Caraca Nicole dormiu em cima do boi Esse boi tem que ir para a festa também Para fazer sucesso É mesmo Só que tem que se nele a deixar Olha, ele tem um chifre filhote É? É? Que carinho da corajosa do caramba Montem você Vai montar? Vai montar, vaguinho? Vai correr Você está sem espora, você Olha a espora Sai da frente, Nicole Vem para cá, Nicole Vem para cá Cuidado, hein? Vem para cá, Nicole Você está feito boa, Nicole Bata a espora, não Que lindo Qual o nome dele? Alcebis 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 Só um cidiz Só um cidiz Só um cidiz Só um cidiz É Só um cidiz Está muito bom Vai na perna Devagarinho Vai Monta aí, Matheus Vai Vai, Matheus Vai, Matheus Espora, espora, rapaz Quem caiu ontem no toro No cavalo Vai, Matheus Vai logo, rapaz Monta logo Que legal Ai, que bonito Que fofinho Vai, prima Que fofinho Não A rapaca está só olhando Ele querendo também Agora é meu dia Mas tem que pagar depois Tirei várias Vídeo também Está fazendo Tudo junto Essa parte é boa Sai, Nicole Deixa eu tirar foto Nicole, peraí Nicole, dá licença Vai acabar meu vídeo todo Nicole, sai da frente Meu Deus Eu morro de medo Sai da frente, Nicole Sai, Nicole Não quer carinho Sai, Nicole Tira ela daí, vaguinho Sai, Nicole Pelo amor de Deus Você morre, minha filha Que legal, Primo Vocês são muito corajosos Quer ver a montanha ali sozinha? Vai logo assim no boi Mostra, Matheus Sai da frente, Nicole Ele vai deitar Sai da frente, Nicole No vídeo E as vaquinhas Faz muito carinho Mais carinho Mais forte Alcebides Não, você tem que amarrar a corda nele Vai, faz mascarinha Está quase caindo Você bota o negócio no nariz dele E você vai puxando Que ele vai abaixando Vai Deita quando quer Vai com a mansinha braba Nicole é poderosa, viu? Está botando o boi para deitar Acredita aí Não, olha Vem que vai Ai, que bonito Vem, vem 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 Ó, por que enjeitar não? Quase Segura Se você quiser tirar foto Aperta aqui Tem que deixar Aí aperta E volta no normal, né? Não pode encostar 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 Não tem que querer O boi até acabou O cabelo quase dormindo Sim, não Ele está dormindo Aperta Tirou foto Do lado Pode encostar Direito Encosta Tem um medo brabo No boi Calma Vem, Matheus Tem um medo assim Do lado tem um negócio Tirar foto Assim no cantinho, olha Aqui, peraí Está gravando, menina Aqui, olha Eu acabei de tirar foto Me tira também gravando Sim, só me tirei com sua foto Vai, vai, vai Encoste, bem encostadinha Eu estou gorda Olha, a caixa de som Tirei, tia Chega A gente vai lindu Tomar banho Obrigada Eu recebi Bota em cima De novo É bom, Nami